Gente, o Michel resolveu gravar, ele parando, estacionando, pra arrumar a tampa de trás, não, a tampa caiu. Arrumou? Estamos indo encontrar nossos quadrinhos, do Imá, do Imá, do Imá... Mas é isso aí, amor, pega água pra mim, por favor. Tá muito quente pegar água. O que a gente vai falar nesse vídeo? Eu mostrei, mas fica espelhado. Mas vai dar certo depois, eu acho. Chai Cris. João, Eduardo e Amália. Não fica bravo comigo não, hein? João, Eduardo e Amália. Gostaria de falar alguma coisa sobre os nomes das pessoas. Meu nome é Michel Gaiba, essa daqui é a Cristiana Duarte, e eu quero colocar esse vídeo na internet, porque eu prometi que no site que a gente abriu, nós teríamos pelo menos um vídeo por semana. E essa semana não deu tempo de fazer nada. É, e só pra vocês saberem do outro vídeo, isso daqui é o resultado do meu pré-wind cabelo, tá, gente? Que vocês me viram cheia de papel na cabeça, enfim, né? A gente tá indo lá pro Cortaçaí, pra curtir um açaí com o João Eduardo. O João Eduardo é um dos nossos padrinhos, na verdade foi o primeiro que a Cris escolheu. Eu briguei com ela, porque eu queria o João Eduardo do meu lado dos padrinhos. É verdade. Inclusive a gente passou muito tempo sem escolher padrinho, porque ela escolheu todos os padrinhos que eu queria. Gente, não é não, nós escolhemos juntos todos os dois lados que são nossos, viu? Então vocês que estão assistindo, vocês são dos dois lados, todos os padrinhos nossos são dos dois lados, porque a gente ama muito vocês, 20 padrinhos. 20 padrinhos, nós temos 20 casais de padrinhos, nós temos 40 pessoas. 40 pessoas. Que tem a obrigação de nos comprar presente, pode falar isso? Ai, Michel, não, que tem a obrigação de nos amar, de orar por nós, de nos abençoar, de nos ensinar. É verdade. O que foi presente? Hoje, dia 24 de dezembro de 2014, então é Natal. Canta com... Não, 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 não. Canta, Pedro, aí depois a gente acredita se ficar ruim. Não, é bom. Canta igual Maria Betrânia? Ah, é? Então é Natal. Então é Natal. Natal é tempo de comer arroz com uva passa e... Verdadeiro Natal é tempo de comemorar que Cristo morreu por nós na cruz, na verdade. É tempo de comer maionese com maçã, com maçã e abacaxi. É tempo da gente passar em todas as casas possíveis para comer. E isso vai acontecer hoje. Natal é tempo de você perceber que suas bermudas diminuíram. Ah, mas é tempo da gente rir e cantar e... Natal é tempo de tocar violão e jogar imagem em ação com os pastores. Exato. E beijar a família, comer comidas gostosas, orar pelo ano que vai vindo aí, pela frente. Vai ser o ano novo. No Natal também a gente ora. É... Agradecer a Deus por todas as coisas, né? Aliás, a gente tinha que agradecer todo dia, toda hora, né? Mas, enfim, no Natal acho que as pessoas ficam mais comovidas. O Natal é a época de a gente ajudar os outros, apesar de comer o ano inteiro também. Então, hoje, eu já fui com a minha mãe, que é líder da assistência da igreja. Vou pôr uma foto dela aqui no cantinho aqui em cima. Fazer cesta básica, distribuir cesta básica, porque as famílias precisam, né? Elas não vão passar o Natal com fogo, na verdade, galera. Se vocês não sabem de ninguém, galera, que eu fui pôr lá no sistema social bola de neve. É... É nóis. Hoje, Natal... É a única vez que eu tô falando isso no vídeo do negócio de casamento. É... É isso aí, gente. É isso aí. Evangelizar. Tempo fora de tempo, quer outro, quer não outro. Alimentar os famintos, aquela coisa toda. Vocês já sabem. Natal é dia de abraçar o chefe e desejar um feliz ano novo pra ele, igual eu fiz hoje. Tava confuso, trabalhei até o meio-dia aí, meio-dia e meio. Tinha muita coisa pra fazer. Eu queria muito sair... Hoje eu queria sair do serviço, tipo, 10 horas da manhã, pra poder trocar a torneira. Essa torneira que eu vou colocá-la aqui, ó. Essa torneira aqui, ó. De plástico que pinga. Ela pinga como se fosse um negócio de tortura. É verdade. Dizem que se você pegar uma pessoa, se você quiser torturar ela, você coloca ela deitada com a torneira pingando na testa dela. E daqui dois ou três dias ela enlouquece e te fala todas as verdades da vida dela. Nossa, você tá vendo muito filme. Com quem eu não sei, viu, gente? Porque ultimamente eu não tô vendo tantos filmes assim. Apesar de eu amar filmes. Aliás, aliás, logo menos nós vamos estar falando de filme aqui, porque eu amo filme. É verdade, gente. Eu não pareço, mas eu sou... Linda. Ela é linda. É que no vídeo, às vezes, não dá pra ver. É a iluminação do carro. Hoje foi o dia. A gente tá indo lá no Porto Açaí, então. Porto Açaí, se quiser patrocinar a gente, aí a gente fala de vocês todos os vídeos, viu? Du, obrigado. Amário, obrigado. Eu sei que vai ser uma delícia você sair aqui. A gente vai colocar uma fotinho da gente aqui. A gente ama vocês demais. Duimar. É isso aí. A gente ama todos os padrinhos. A gente vai acabar falando nos vídeos de todos os padrinhos como é que foi a entrega dos convites. É isso aí. E em janeiro tem a entrega dos presentinhos pra vocês. E pra vocês. Fiquem de olho. Presentinhos. Vocês vão ganhar uma bala valda. Tô brincando, ó. Um batom. Chocolate. Um batom. Um batom amarradinho pra fazer aqui o comercial. É... O que dizer, né? Obrigado pra você que assistiu esse vídeo. Se você curtiu, dá joinha. Se inscreve no canal. Obrigado pela sua parceca e fala isso é o Cauê Moura. Eu vou colocar o Cauê Moura pra finalizar esse vídeo. É nóis. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau! 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 Tchau!